Música Salve galera, toco las paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai conversar um pouquinho, teve atualizações de preço aqui na loja do passe e tudo mais Beleza? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, tá? Já vou falar aqui que o preço do passe também ele vai aumentar, tá? O grande Hendrick é que ele mandou aqui o preço, tá? Lá da conta do zero dedo e da minha aqui como eu comprei o passe ela não apareceu Mas provavelmente aí quando sair a próxima atualização já vai estar com esses novos preços Vou colocar o print aí na tela também, tá? Então para o passe normal ele vai estar custando agora R$15,59, tá? O passe ali que a gente conseguia por R$9,00, agora praticamente ainda, mano, dobrou O premium também, o premium com mais 10 níveis agora vai estar custando R$29,99 E isso com 60% de desconto, como dizem eles aqui no print, beleza? A galera do iPhone aí provavelmente vai estar bem mais caro que isso daí, tá? Eu dotei os prints aí do iPhone, deixa nos comentários aí quanto que está saindo o passe para você aí agora, tá? Grande salve para o Salatiel também, o Hendrick aqui que mandaram algumas sugestões aqui que eu vou passar para vocês também, tá, galera? Primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre a loja, certo? Quando a gente clica aqui, deixa eu ver os níveis, acho que os níveis também aumentou Não lembro quanto que era o nível não, tá? Cada nível de... para a evolução ali do passe, né, galera? O que mudou aqui também, ó, é o seguinte, mano, as ações, beleza? As ações mudou, se não me engano isso aqui era R$9,00 também, alguma coisa, tá? E mudou para R$15,00, mesmo o valor do passe, beleza? As ações aí, certo? Deixa eu ver aqui, 5 níveis, R$8,99 Outra coisa que mudou, olha isso, R$311,00, beleza? Isso daqui era R$200,00, certo? Na promoção a gente conseguia comprar esse cofre aqui, sala de metal, por R$40,00 Eu acho que eu já comprei essa aqui duas ou três vezes, muito bom mesmo Porém agora vai estar em base aí dos R$60,00 aí na promoção, certo? Essa caixa aqui, mano, se eu não me engano elas aumentaram também Não lembro quanto que era, acho que era R$2,49, alguma coisa assim, beleza? Aumento geral aí na loja, aumento geral Olha isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Para quem gostava de comprar isso daqui, ou pensava se comprava ou não R$29,99, agora custando arquivos de projetos sales, beleza? Isso daqui também aumentou muito, nunca achei que compensou isso aqui de XP E as moedas agora eu acho que era R$3,49, R$3,00, alguma coisa assim Agora tá R$5,99 aí as moedas normais, beleza galera? É, mano, aumentou tudo, certo? Para quem não sabe aí, a Kefir é uma empresa lá da Rússia É, lá da Rússia, vou falar bem rapidinho para o algoritmo aí não pode falar Tá, cara, lá do país deles Então eu até entendo o motivo do aumento dessas coisas aqui do jogo Para poder estar mantendo aí, né, ele na ativa Pois é, mas é aquela Será que o passe vai continuar a mesma coisa? Agora eles vão aumentar o passe por esse valor aí, certo? E eles vão colocar o Winchester, fita azul, por esse mesmo valor? Hum, aí é complicado, né galera? Agora que a gente vai conversar sobre, um pouco sobre isso aí, beleza? É, deixa aí nos comentários aí se aumentar É, vai ser esse valor mesmo, vai ser esse valor Se você vai comprar, continuar comprando os passes aí Eu vou esperar o passe sair para ver se compensa Para ver, né? É, confesso que eu não tô querendo comprar Beleza, não tô querendo comprar mais os passes aí Mas vamos ver aí Depois, querendo ou não, ainda vai estar a um bom preço Porém, uma atiração se não mudar nada, né galera? Se não mudar nada aí Aí vai ser bem o sinistro Aqui a galera discutindo uns falando que vão comprar Outros falando, ah, não tem o que fazer, né? Porém, tem sim o que fazer, tá galera? Porém, é aquela que a gente tem que entender O jogo, ele tá precisando realmente arrecadar aí dinheiro, né? Mas, é, não sei se seria viável desta forma, né galera? É, deixa aí nos comentários, certo? O que, o que pode ter acontecido, ó A gente pode estar indo nas redes sociais dele Que eu vou deixar na descrição aí Todas as redes sociais Discord, é, é, Twitter, né? Que são as redes sociais mais ativas deles aí No momento, certo? E deixar lá nas sugestões lá O que você quer, né? Falar, não volto preço normal, não gostei Se você não vai comprar o passe Ah, não vou comprar mais o passe, né? Se você vai comprar Vai lá e dê sua opinião Se você gostou, se você não gostou, entendeu? Eu no meu caso aqui Eu vou falar que eu não Que eu prefiro que fosse o passe Normal, né? E vou lá nessas redes sociais aí No Twitter Provavelmente eles vão Eles não avisaram nada a ninguém Avisaram, só aumentaram Não avisou nada Não tem nada ainda Nessas redes sociais dele Provavelmente aí Na próxima temporada Eles vão vir com essa informação aí E a gente pode Escreva em inglês, tá? Escreva em inglês lá O que você achou aí Sobre isso, beleza? E algumas alternativas aí, né? Com o grande Salatiel aí Ele falou pra gente Que tá tendo evento Todo final de semana do Discord Né, galera? O evento do Discord aí Ele tem premiação Como passe, certo? Geladeira Vários itens gratuitos aí São três ganhadores aí A cada final de semana Então, uma alternativa aí Pra você poder tá Esse é um evento Isso até simples Que é... Acho que o Salatiel, né? Foi o Salatiel Foi o Ender que ganhou Ganharam já mais de... Já ganhou várias vezes Já tá ganhando O pessoal do grupo aqui Já ganhou várias vezes No evento do... Ele tem um evento brasileiro, né? Que eles são lá de outro país Aí tem um evento aqui Que acontece Também no final de semana, tá? Então, eu vou deixar aí O vídeo na descrição Pra você poder tá sabendo Um pouquinho mais Sobre esse evento E os links lá pra... É, no próprio vídeo Eu vou tá explicando Como é que faz pra você Participar desses eventos aí Ele ocorre todo final de semana, tá? E a outra forma É você acompanhar as lives Toda vez que sai aí A atualização do passe No final de semana Sábado e domingo Eu faço aí O primeiro final de semana Um sorteio, tá? Do passe Porém, agora Esse sorteio aí Eu vou ter que... Antes aqui O passe era nove reais, né? Eu gastava Vou fazer um sorteio de dez Um passe de dez reais, né? Conseguia fazer aí No final de semana Porém, agora Eu vou ter que mexer Aqui na conta do AdSense, né? Pra poder tá comprando Esses novos gift cards aí Pra poder tá sorteando Beleza? Mas eu vou trazer aí Pra vocês, tá, galera? Se você puder Fortalecer aí no canal Deixe aí seu likezão, tá? Se inscreva no canal Marque as notificações Compartilhe pra outras pessoas Que essa é a forma, galera De eu conseguir gerar Bastante renda Aqui no canal, né? E com essa renda Eu vou Colocar um desses setores Vou pegar uma placa de vídeo Que tá faltando Comprar ali o gift card ali Já sorteio Já compro alguma coisinha No jogo aqui Pra trazer pra vocês Tem pacote que eu vou comprar Aqui pra trazer pra vocês, tá? Então é essa forma aí, mano Que você ajuda demais E não gasta totalmente nada, tá? É só deixar o likezão Comenta aí no vídeo Toda vez que sai um vídeo aí Se você puder Pra fortalecer Ajuda demais E se gostar, né, galera? Se você não gostar do canal Também Não tem problema, tá? Tem muita gente aí Que também Não gosta aqui do canal Beleza? E se puder aí Fortaleça com o membro Pix aí Também tem outras formas aí De você poder estar ajudando O canal financeiramente Beleza, galera? Obrigado pela sua presença A audiência E se assistiu até aqui Agradeço Grande abraço E fui! E se der голore E se lava E se der E se av� E selia E se der